Ok, agora vou falar sobre o cadastro dos tipos. O cadastro dos tipos são os cadastros também inseridos pelo usuário. Vamos pegar, por exemplo, o tipo e-mail. Qual vai ser o tipo desse e-mail? Se ele vai ser o e-mail pessoal, o e-mail do trabalho. Vamos pegar a tabela tipo e-mail. Nós temos aqui o ID, nome e descrição. Aqui na nossa WCF nós vamos ter aqui uma classe tipo e-mail.dto com as propriedades, ID, nome e descrição. Mesma coisa no nosso arquivo de configuração do Invernate. Vamos ter a nossa interface e tipo e-mail com o método inserir tipo e-mail, o método alterar, o método excluir e o listar tipo e-mail. E vamos ter a implementação desse tipo e-mail. Implementando aqui nossos métodos de inserir, o método de alterar, o método de excluir e o método de listar. Então, basicamente a mesma coisa dos outros métodos. Aqui a nossa regra de negócio é bem parecida com os outros métodos. Então, vamos só testar, para a gente pegar aqui essa rotina aqui de sempre, testar. Pegar esse hábito, né? De sempre testar, para facilitar, para você ficar mais fácil de encontrar os possíveis erros que possam ocorrer, já que mesmo no seu serviço. Vamos ter que chamar o método de listar do tipo e-mail. É, ele retornou para a gente aqui o tipo. Vamos tentar aqui inserir o tipo. Test. Test. Vamos chamar o método de listar novamente. Ele inseriu para a gente aqui o nosso teste. O ID 2. Vou tentar excluir esse ID 2. Vamos passar o ID. Chamar o método. E listar novamente. Excluiu para a gente. Então, o nosso método está funcionando corretamente. Vamos ver aqui, vir para a nossa classe do cliente aqui. A gente vai ter um modelo. Do tipo. Tipo e-mail. Mas, eu tenho aqui as nossas propriedades. Mesmas propriedades que nós temos no nosso DTO. Lembrando para a gente poder se comunicar aqui, para a gente poder validar os dados. Nós temos que criar esse objeto aqui no nosso cliente, para poder trabalhar dessa forma. Como a gente está passando o objeto para o nosso arquivo XML. Ok. Então, basicamente também é a mesma coisa para todos. A gente já segue um padrão de como construir isso. Nosso view model do tipo. Tipo e-mail. Tipo e-mail view. Vamos ter nossos fields. Vamos ter o nosso tipo e-mail. Vamos ver se ele é quando for um cadastro. Quando ele for onde está. Vamos ter nossa interface aqui para chamar nossa regra. O tipo. Vamos ter a implementação aqui dessas propriedades. Vamos ter um observable collection. Que vai ser o tipo de e-mails. Que a gente vai ter uma lista desses tipos de e-mails. E vamos ter nosso construtor. Chamando aqui já o método de listar. Assim que ele ativar, ele vai chamar o nosso método de listar aqui. E temos o método salvar. Clique. Quando ele clicar em salvar, temos o método delete. Deletar tipo e-mail. Que vai ser o método para deletar. Listar. O tipo e-mail. E o editar tipo e-mail. Então, é basicamente a mesma coisa para todos os outros tipos aqui. Então, se a gente for abrir o tipo endereço. A gente for visualizar aqui. Ele só vai mudar que ele vai ser agora um tipo endereço model. Mas a estrutura dele é a mesma. Os campos são até... A quantidade de campos, as propriedades que ele contém. São até a mesma. Então, a gente demonstrando isso aqui. Vai ser a mesma coisa para todos. Então, a gente vai aqui executar. Antes de executar, vamos só visualizar a view. Para a gente ver como foi construída. A nossa view também segue aquele mesmo padrão. A gente vai ter uma borda segurando aqui a nossa aplicação. Aí está o nosso layout. Vamos ter uns pênis também para separar aqui cada pênis. Antes de a gente separar esse pênis principal desses botões. Vamos ter um pênis só para essa parte aqui de cima. Desses botões aqui. A gente vai ter o nosso botão de novo. O nosso botão de atualizar. Esse botão de exportar a gente ainda vai implementar aqui para ele gerar esse arquivo XLS. Vamos ter o nosso data grid. Aqui em cima. Vamos ter o nosso evento. Ele dá um double click dentro do nosso grid. Ele vai chamar o método de editar. E vai mostrar lá a parte de edição do nosso cadastro. E vamos ter também a nossa tabela aqui. Onde a gente vai digitar nossos dados. Ou alterar nossos dados. E bem embaixo vamos ter outro pênis que vai ter os nossos botões. Ok? Então o layout é padrão. A gente está usando padrão para todos os outros cadastros. A gente vai seguir sempre esse padrão. Esse mesmo layout aqui. Ok? Se a gente vir aqui. Executar. A gente vai em cadastros pós. Dentro de tipos. E-mail. A gente vai ter o tipo de e-mail. Se a gente colocar aqui um texto só para a gente ver se vai alterar. Alterou o nosso tipo. Vamos criar um novo tipo aqui. Teste. Teste. Vamos salvar. Ele salvou. E vamos agora deletar esse e-mail. E foi deletado o nosso tipo e-mail. Então, basicamente nossos tipos vão funcionar dessa mesma forma. Tipo endereço. Também. Está aqui um tipo comercial. Tipo endereço comercial. Vamos salvar. Foi salvo o nosso tipo comercial. Tipo do colaborador. Tipo do fornecedor. Tipo telefone. Tipo relacionamento. Então, todos vão funcionar nesse mesmo padrão. Ok? Então, vamos dar prosseguimento aqui com o nosso vídeo. Tchau.